Bom dia pessoal, olha a Jade, olha esse visual, represa de Três Marias, estamos na Praia do Povo, isso sim é Três Marias, tudo cheio, e o que tem no dia das crianças? Uns 300 pula-pula, tudo de grátis, 300 é de graça também né Pocotó, área de natação, tem aquela banana que sai rasgando no meio da represa, de grátis, pula-pula, Yasmin está lá no pula-pula, brinquedo de grátis, Vê se o trem aqui está bom, olha aí ó, estamos só começando o dia, imagina isso aqui lá para as duas horas da tarde, não vai caber de gente não, daqui a pouco nós vamos também ter que nadar, Já brincaram no pula-pula, já ganharam presente, pirulito de grátis também, olha lá ó, pirulito, isso é Três Marias, prefeito de Bentivy ó, está investindo, olha lá a lancha, Lá do outro lado, não sei se vocês conseguem ver, o rancho da Yasmin Zanon, que é apresentadora da Fiche TV, vamos dar a força para quem é da nossa cidade, Yasmin Zanon, Ela apresenta o programa Elas na Pesca, olha aí, olha como é que está isso aqui, olha como é que está isso aqui, olha a criançada, tô doida, isso, olha a Jade, aí ó, brinquedo na faixa, E é isso pessoal, hoje não dá para, como se diz, gravar muito não, hoje eles vão ser os verdadeiros meninos Nutella, vamos fazer a vontade deles, e é isso pessoal, até mais, fui!